Você sabe que eles são os donos, né, do Pê? É, então, acho que foi um negócio que os pais criaram, não é isso? É, 20 e algum, acho que já tem 20 anos, mais de 20 anos, foram os pais do Alok Bascar que criaram esse festival. Tem uma foto dos dois, assim, que é famosa. Tocando pela primeira vez com 12 anos. Tipo, 12 anos, os moleques mirados, assim, os dois, uma multidão em geral pirando, então... E quebrando, e quebrando. Quebrando, quebrando. Eles são respeitados pra cacete, né? Sim, no mundo da música eletrônica. Sem dúvidas, sem dúvidas. Sem dúvidas, sem dúvidas. E aí, através de toda essa proximidade com o Bascar, em 2019, o Alok deixa de ser artista exclusivo da Spinning pra poder abrir o selo próprio. E aí ele fez de forma na estratégia ali, no acordo com a Spinning, onde ele deixaria de ser artista exclusivo, mas que o seu selo controversa seria distribuído pela Spinning no mundo, exceto o Brasil. Porque aí somos do Brasil, então já tem a força local. E o know-how também. E o know-how, exatamente. Aqui o Brasil é muito diferente. Até do que a própria Spinning no Brasil. Com certeza. Então, isso deixava ele livre pra poder fechar negócios no Brasil com quem ele quisesse. E foi aí que, bom, ele conversando com o Bascar. E aí, bom, preciso de alguma gravadora no Brasil pra lançar. O que você acha? Aí o Bascar, cara, troca uma ideia com o Orlando. E, cara, vambora. E aí a gente conversou. Foi até engraçado. Um dia, do nada, uma, sei lá, quarta, quinta, sei lá que dia que foi da semana, onze da manhã, chega e me manda uma mensagem, uma pessoa com uma foto X, de perfil, mas que não era a pessoa. Era um cachorrinho. Sim, sim, sim. Uma foto X. Fala, cara, tudo bem? Aqui o Alok. Qual a chance de acreditar nisso, né? Eu sou uma risada. Ha, 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 ha. Para de sacanagem, irmão. Pô, para, porra, qual foi? Tá me mandando trote essa hora? Aí ele mandou um áudio. Caralho. Ha, 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 ha. Coé, irmão, sou eu mesmo. Ha, 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 ha. O Bascar. Na verdade, primeiro ele pegou a minha mensagem, mandou pro Bascar. Aí pegou um print da conversa dele com o Bascar. E aí me mandou de volta, mandando ha, 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 ha. Coé, irmão, não sou eu mesmo. Peguei teu número com o Bascar aqui, eu trocou ideia com ele. É, histórico. Ha, 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 ha. Muito irado. E o Bascar nem para avisar, né? Que o irmão dele ia falar pro tio. Não, o pior é que ele já tinha falado. Só que ele tinha me falado isso, sei lá, umas duas semanas antes. Ah, sim, sim, sim. Então assim, foi. Nem esperava. De ligou, de ligou. Falar, o cara não vai mandar mensagem, é isso. O dia, a hora que for, foi. Beleza, só que na hora ali, eu não associei, não associei. Óbvio. você vai achar que é trote, certo bom, aí não sei se depois vocês mantêm ou não tinha saído na noite anterior, então tava de ressaca não tava ainda entendendo o que tava acontecendo você tava de ressaca? eu tava pós dias de show de artista nosso que aí a gente vai em show na quarta-feira e aí na quinta-feira chega aquele horário um pouquinho mais tarde perfeito não, mas é sobre você, tá tudo certo não pode sair, não pode acordar tarde não, e outra coisa, o nosso trabalho assim, sempre foi muito noite, porque os shows são as noites, as gigs são as noites e porra, e beber e beber com a galera e tal a gente até brinca, porra, tem na maioria dos lugares que você vai que você tá tomando água se o cara fala assim, porra, você tá de sacanagem que você tá tomando água, ou o cara tá achando que você tá afende, às vezes o artista até se afende que você é, pô, qual é, cara, tu não tá vivendo aqui o momento chega mais, pô, vamos aqui, vamos curtir ou você tá usando droga, ou você é chato sacou, e aí, porra um tá passando do ponto pra cima, outro pra baixo exatamente, perfeito mas aí, tipo assim enfim, aí era ele e aí a gente depois trocou ideia, e aí eu trouxe as primeiras músicas da Controversia pra 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 Som Livre, né, pro Austro lançar, né, em parceria com a Controversia e lancei uma, duas, três, quatro, cinco quando foi ali em janeiro, isso foi ao longo do segundo semestre de 2019 aí em janeiro de de 20 a Som Livre na virada de ano ela decide parar de investir no eletrônico né, o Austro hoje já não tá mais ativo ficou por um tempo e tal foi meio que a partir do momento que eles pararam vamos parar de investir foi meio que a cauda foi só encurtando só cumprindo o que precisava foram meio que desmamando aos poucos a equipe foi reduzindo total com o passar do tempo, né sim é, você ficou até mais tempo lá e e aí, enfim não fazia mais sentido o eletrônico então, beleza saí da Som Livre e cara no dia seguinte que eu saí da Som Livre o Alok me liga irmão é se liga nessa música aqui que eu quero lançar agora com vocês em fevereiro aqui daqui a três, quatro semanas é o pô, brother, então vou te falar olha é não tô mais na Som Livre aí ele, o quê? pô, peraí, rapidinho aí no dia seguinte quarta-feira três horas da tarde tava chegando até na minha psicóloga pra trocar uma ideia de né do meu momento pra dar esclarecida na cabeça é de o que tá acontecendo é aí ele me liga eu tava estacionando o carro então bom já que você tá então livre então vamos fazer o seguinte então agora vem pra cá vem seu vem tocar a operação é e sua primeira incumbência já agora achar um parceiro fixo no Brasil porque como você já saiu da Som Livre então mas que eu